A Federação Moçambicana de Futebol mantém a confiança no Abel Xavier e vai brevemente iniciar a negociação de um novo contrato de trabalho. Na última quinta-feira, Abel Xavier anunciou a convocatória da Seleção Nacional para os Jogos da COSAFA, que iniciam já no próximo dia 25 de maio. Inicialmente, o contrato de Abel Xavier era por objetivos, ou seja, qualificar os mambas para o Campeonato Africano das Nações deste ano no Egito, mas o técnico falhou. Desta forma, Abel Xavier recebe um voto de confiança do presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Simango Júnior, que justifica a continuidade do técnico como uma mais-valia para o futebol nacional. Os mambas iniciaram nesta segunda-feira a preparação COSAFA e vão estrear na prova a 26 de maio, frente à Namíbia, em Durban. Transcrição e Legendas Pedro Negri